Eu ia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar mais no espelho, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz, se te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Tchau